Destacar trechos mais notáveis do clássico Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa é uma tarefa difícil, pois cada uma de suas 500 páginas traz prazeres e maestrias literárias surpreendentes. Por isso, só com uma pitada de genialidade, quero ler para vocês um pequeno momento do romance quando o rio Baldo viaja numa canoa com um diadorim. Tive medo, sabe? Tudo foi isso. Tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe, longe. Com que prazo se ia até lá? Medo e vergonha. Águagem bruta, traiçoeira. E no rio é cheio de baques, modos moles de esfrio e uns sussurros de desamparo. Ah! Apertei os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo na água. Não me lembrei do perigo que a onça d'água, é? Se diz ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente rodeando e então fazendo a canoa virar diz tudo. Não pensei nada. Eu tinha o medo imediato e tanta claridade do dia. O arrojo do rio e só aquele estrape e o risco extenso d'água de parte a parte. Alto rio. Fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando canoa vira fica boiando e é bastante a gente se apoiar nele e encostar um dedo que seja pra se ter tenência à constância de não afundar e aí ir seguindo até sobressair no seco. Eu disse isso e o canoeiro me contradisse. Essa é uma das que afundo inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau d'alho não sobrenadam. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis. Há tantas canoas no porto. Boas canoas boiantes, de faveiro ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedo. E a gente tinha escolhido justo essa. Grande Guimarães, hein?